Assim está o céu nos altos da Serra de São Francisco, às 18h20min do dia 29 de março de 2022. Canal Tridri Brasil, um baiano de Jiquié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém.